Mas se ainda assim não der certo, temos mais uma opção. Então vamos clicar aqui em recuperar de outra forma e ele vai dar um aviso aqui novamente que o nível de segurança pode ser reduzido. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do SonTech. Quem fala é o Yuri. Neste vídeo você vai aprender a como alterar sua senha GOV, caso você tenha esquecido. Então o primeiro passo é acessar gov.br. Você vai ser direcionado para esta tela. Então vamos clicar aqui em entrar com o gov.br. Nesta tela você deve digitar o seu CPF. Então digite o seu CPF aqui. Aqui nesta tela você deve clicar no botão esqueci minha senha e você vai ser direcionado primeiramente para esta tela. Então preste atenção aqui no passo a passo. Aqui fala o seguinte. Você deve no seu celular acessar a loja e baixar o aplicativo gov.br. Então você deve baixar o aplicativo, seja no seu iOS ou Android. O aplicativo é este gov.br. Em seguida, no celular você deve abrir o aplicativo e clicar no botão ler QR Code na tela inicial. Lá no seu aplicativo. Em seguida, no seu computador, você deve clicar neste botão aqui, gerar QR Code. Então aqui está o QR Code. Você vai abrir o aplicativo, vai fazer esta leitura e seguir o passo a passo lá no seu smartphone. Porém, se este procedimento aqui não der certo, você pode clicar aqui em recuperar de outra forma. E aí ele vai dar este aviso. Ao recuperar a sua senha de outra forma, o nível de segurança da conta será reduzido. Mas você poderá aumentar o nível após recuperar a senha. Tudo bem. Clicamos aqui em continuar. Nesta outra tela, se você tiver a senha do Internet Bank de qualquer um destes bancos aqui, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, Bradesco, Nubank, enfim. Qualquer um destes bancos que está aparecendo, você pode clicar aqui no site do banco, como exemplo aqui, Banco do Brasil. Clica em OK. Em seguida, você é direcionado para esta página. Claro, vai modificar de acordo com cada banco. Vou clicar aqui em continuar. Aqui você deve colocar a sua agência, a sua conta e a sua senha do Internet Bank. Mesma coisa vai servir para outros bancos, como por exemplo aqui o Nubank. Vou clicar aqui. Vou clicar no OK. Você vai ser direcionado para este site do Nubank. Em seguida, aqui do Nubank é um pouco diferente. Você deve acessar através desse QR Code. Então, para continuar com o acesso e compartilhar seus dados, use o QR Code ao lado, com a câmera do seu celular. E depois é só autorizar o compartilhamento no aplicativo do Nubank. Isso vai permitir validar os seus dados e, consequentemente, você vai ser direcionado para uma outra tela, onde você vai conseguir inserir uma nova senha. O Nubank é bastante utilizado, mas tem outras opções, como Itaú, Caixa Econômica, Cicobi, enfim, são diversas opções aqui disponíveis. Mas se ainda assim não der certo, temos mais uma opção. Então, vamos clicar aqui em recuperar de outra forma e ele vai dar um aviso aqui novamente que o nível de segurança pode ser reduzido, mas podemos recuperar depois de recuperarmos a nossa senha. Afinal, não adianta termos o nível máximo e não sabemos a senha. Então, vamos clicar aqui em continuar. E aí agora, nesta tela, você vai observar, se você tiver adicionado algum e-mail à sua conta, você vai observar as iniciais do seu e-mail, você vai conferir se realmente este é o seu e-mail, se é que você lembra, né? Pode ser que algum terceiro tenha feito essa conta para você. E se for, se você lembrar, você vai clicar neste botão aqui, ó, enviar código. Pronto, você já deve ter recebido um código lá no e-mail. Você vai digitar o código aqui e clicar em continuar. Em seguida, aqui em cadastra nova senha, você vai inserir, você vai digitar de acordo com as regras de senha aqui do gov.br, que é pelo menos oito caracteres, uma letra, no mínimo uma letra maiúscula e algum caractere especial. Ok? Salva essa senha para não esquecer e você já conseguiu alterar a senha. Caso contrário, vou clicar aqui em voltar. Se você não tiver acesso a este e-mail, você pode clicar neste botão aqui. Esta já será a quarta opção, nós estamos na terceira. Vou clicar aqui em não tenho acesso a este e-mail. E aí você vai poder enviar um código para o celular. Você vai conseguir observar os dois últimos dígitos do seu celular. Se este de fato for o seu celular, você clica em enviar código. E aí você vai confirmar o código e em seguida cadastrar a senha. Novamente lembrando, se foi algum terceiro que fez para você e você não tiver mais contato com esse terceiro, infelizmente você não vai ter acesso também a esta opção. Então vamos clicar aqui em não tenho acesso a este celular. Desta forma, o que vai acontecer aqui? Para recuperar a senha, você vai ter que responder um formulário de atendimento. Mas, para recuperar a senha imediatamente, você teria que utilizar uma das opções que apresentamos anteriormente. São bancos credenciados, e-mail, reconhecimento facial, primeiramente, ou celular. Ok, nenhuma das opções deu certo, então vamos para esta, que é a última opção. Que é ir para o formulário. Nesta próxima tela, você vai receber algumas perguntas. Aqui, por exemplo, assunto. Preciso incluir ou alterar o meu e-mail para fazer uma nova senha. Ok, vou selecionar. Qual que é o motivo? O cadastro foi realizado por outra pessoa com o meu consentimento. Que é isso que eu acabei de mencionar. Às vezes os terceiros fazem o cadastro. E aí você não lembra mais, né? Então tem que selecionar esta opção aqui. Ou não tenho mais acesso aos dados cadastrados. Ou, por fim, se você suspeitar de fraude. Se alguém fez o cadastro no gov.br e você não sabe. Então não sabia que tinha esse cadastro. Então suspeita de fraude. Em seguida, você vai selecionar esta próxima opção aqui de serviço. Você vai selecionar uma destas opções. Qual que é o serviço que você quer utilizar? É o meu INSS? É a CNH digital? Enfim. Você vai selecionar uma delas. Mas depois de você recuperar a senha, você pode acessar qualquer um dos serviços. Aqui você vai digitar o nome do titular da conta. O CPF do titular. O e-mail a ser cadastrado. Vai confirmar o e-mail. Em seguida, você vai clicar em prosseguir para verificação devida. Aqui, ele traz a seguinte mensagem. Autorização para alteração de dados na conta.gov.br. Para alterar seus dados, nós precisamos do seu consentimento. Sendo assim, siga as instruções abaixo. Eu, no caso, seu nome, inscrito no CPF, autorizo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a alterar meus dados cadastrais na plataforma de autenticação do gov.br. E aqui, a data que eu estou gravando este vídeo. Em seguida, você clica para prosseguir para verificação devida. Na próxima tela, você vai preencher os dados que irão aparecer. E, dentre alguns dias, você vai receber no seu e-mail cadastrado o acesso para você modificar a senha. Então, dessa forma, você consegue, finalmente, recuperar o acesso ao gov.br. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, que ele tenha sido útil para você. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço, desde já, o seu like. Compartilhe com pessoas que estejam com dificuldades. Clique em inscrever-se. E ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Ah, aqui do lado, há outras opções de vídeos já disponíveis aqui no canal que podem ser de seu interesse. Tchau e até o próximo.